Vocês que estudaram a Bíblia, que entendem mesmo bem, que estudaram teologia, as hermenêuticas, todas as interpretações, vocês dominam, me explicam ainda que evangelho é este. Assim, essas senhoras fizeram o que para merecer esses paus todos nas costas? Me dizem só, dentro de uma igreja, dentro de uma igreja, eu vou ver minha mãe a sofrer assim, essa dor toda, os africanos que têm o que na mente, meu Deus? Se não é um pastor que aprendeu a ler em condições da Bíblia a interpretar, para abrir uma seita religiosa e esbanjar e mostrar os relógios, os carros, aparece mais um assim, a castigar. Eu vou ver minha mãe assim, desculpa, ópera com a cabeça, isso é contra os direitos humanos, que religião é essa, pessoal? Que profecia é essa, meu Deus? Pessoas a filmarem, os vídeos vão expandir, não sei se esse governo toma peito disso ou não toma peito, não sei se essa política, o que é que vem a favor do povo? Pessoa, 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 olha só a cortada das senhoras, meu Deus, olha isso, isso para o teu coração, isso para o teu coração, você vê tua mãe, tua tia, teu parente a sofrer por isso dentro de uma igreja? Será que esse senhor Será que esse senhor faria isso na sua mulher Nos seus filhos Meu Deus Até onde nós vamos Tenha piedade de nós senhor É mais fácil Você ficar na tua casa E esperar que o inferno te encontre ali Do que ir se entregar Numa seita Numa religião O pastor disse que se você não fizer sacrifício Não vai entrar no reino dos céus O pastor disse que se você não se entregar Deus não te vai salvar O que é isso? Está aí a frase O meu povo sofre por falta de conhecimento Mas isso não se admite Meu Deus Que dor terrível Que pastores temos África Que sofrimento